No Mundo Deserto Mas vejo só cego querendo queimar os restos de mim Mas é que eu vivo No Mundo Deserto de Almas e Grãs Mas é que eu vivo No Mundo Deserto de Almas e Grãs Eu vivo No Mundo Deserto de Almas e Grãs Na bondade da verdade Eu quero ficar E não acredito no dito maldito Que o amor já morreu Tenho fé que o meu país Ainda vai dar amor pro mundo Um amor tão profundo e tão grande Vai reviver quem morreu Mas é que eu vivo No Mundo Deserto de Almas e Grãs Mas é que eu vivo No Mundo Deserto de Almas e Grãs No Mundo Deserto de Almas e Grãs Outra vez! Vivo! No Mundo Deserto de Almas e Grãs 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 Mas é que eu vivo No Mundo Deserto de Almas e Grãs Vivo! No Mundo Deserto de Almas e Grãs Mas é que eu vivo No Mundo Deserto de Almas e Grãs Eu vivo No Mundo Deserto de Almas e Grãs No Mundo Deserto de Almas e Grãs No Mundo Deserto de Almas e Grãs Eu vivo No Mundo Deserto de Almas e Grãs No Mundo Deserto de Almas e Grãs